Bom dia, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje a gente vai falar sobre cancelamento de viagens. Então, nós, motoristas Ubers, podemos cancelar 20% das nossas viagens. Ou seja, você pode aceitar a viagem, ver o lugar que o passageiro está, não gostou do lugar e cancelar, nem ir lá ver a cara dele. Você pode chegar no lugar e não achar o passageiro e cancelar. Você pode chegar no lugar, ver o passageiro, não gostar da cara dele, passar reto e cancelar. Você pode chegar lá, ser mais que 4 passageiros e cancelar. Você pode chegar lá, ele está com 2 pitbull e você não vai carregar 2 pitbull dentro do seu carro e cancelar. Então, 20% das corridas nós cancelamos. Então, 10 corridas a gente pode cancelar 2, 20 corridas a gente pode cancelar, enfim. Então, vamos falar a primeira situação. Tocou, você aceitou a corrida, não gostou do lugar. Passageiro 5 estrelas, um lugar ruim e perigoso, você não quer pagar para ver. Você vai lá, clica no 3 pontinhos lá em cima, vai abrir contato, mensagens e vai ter a opção de cancelar. Você cancela, encerrou. Você não vai receber a taxa de cancelamento. Quando você vai receber a taxa de cancelamento? Quando você chegou no local, esperou o passageiro por 5 minutos, ele não apareceu, você vai clicar em cancelar, o passageiro não está aqui e cancelar. Tem uma outra situação que aconteceu comigo. O cara me chamou no Uber. Eu fui até o local. Cheguei lá, não visualizei ele. Liguei. Sempre que eu chego a um lugar, se for, digamos, um lugar seguro, eu ligo o carro. Não, eu ligo para o passageiro. Eu continuo o carro travado, eu não desligo o carro. Eu estou com o meu telefone no painel, no VivaVoz, olhando os retrovisores, olhando o movimento. Ligo para o passageiro. Liguei para o passageiro. O cara me falou, não, o cara estava completamente vivo. Não, eu não estou aí. Aí é o lugar que eu queria ir, não sei o que, não sei o que. Eu estou no posto tal, carro a tal, não sei o que, não sei o que. Ele vem aqui e desligou o telefone. Bicho, desculpa, mas eu ia voltar, pegar o cara. Depois que eu pegasse o cara, eu ia voltar para onde eu estava e deixar ele. Então, eu já tinha me deslocado um quilômetro para chegar nele. Eu tenho que voltar dois ou três e depois andar mais dois ou três e deixar ele receber o valor da corrida. O que eu fiz? Acelerei, virei a esquina, devagarzinho, cinco minutos, cancelei e levei meus 3,75. Reclame com o Uber depois. Outra situação que aconteceu, que eu cancelei. Não era uma vila muito boa. Me chamou o rapaz. Então, cheguei na frente do endereço, daquele padrãozinho, dei uma olhada e tal, não visualizei ele. Tentei ligar uma vez, não atendeu. Tentei ligar duas vezes, não atendeu. Tentei ligar a terceira vez, não atendeu. Fui um pouquinho mais para frente de miguezinho e tal. Dei a volta na quadra, deu cinco minutos, cancelei e vazei. Levei meus 3,75. Terceira situação que eu cancelei. O passageiro me chamou, eu aceitei. Vi que era numa vila ruim, nem fui. Cancelei. Outra vez eu liguei para o cara. O cara me atendeu, meio estranho. Perguntei, ô bicho, onde é que você está? O cara, ah não, estou mais para frente, não sei o que. Vem aqui, vai ter uma casa com uma moto na frente. Eu estou aqui, não sei o que. Bicho, se tem uma moto, vai de moto, bicho. Eu não vou lá ver o que você quer. Não gostei do papo do cara, não era uma vila boa, cancelei. Não levei o dinheiro, cancelei, não quis pagar para ver. Então é isso aí, pesado. Outra coisa é quando o passageiro cancela. Se você já está há mais de cinco minutos se deslocando e o passageiro cancelar, você também ganha a taxa de cancelamento. Quanto é a taxa de cancelamento? Aqui em Curitiba, o passageiro paga cinco reais, a Uber fica com um e vinte e cinco e nós levamos três e setenta e cinco. É bom, é ruim? É praticamente um litro de gasolina. Acabei de pagar três e noventa e nove na Shell V-Power. Beleza, pesado. É isso aí, usem o cancelamento com moderação. É uma ferramenta para vocês. Ah, tem o risco também. Se você pegar e cancelar duas ou três seguidas, a Uber pode entender que você está usando de má forma a plataforma e te colocar um bloqueio aí, de vinte e quatro horas, de quarenta e oito horas para você não poder trabalhar. Então, cancelamento, usem com moderação. Beleza, pesado? Tudo de bom para vocês. Beleza, pesado. Tchau, tchau.